Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, a nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, sexta-feira, dia 12 de agosto, está em Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne Portanto, que Deus uniu, o homem não separe Os fariseus perguntaram Então, como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração Mas não foi assim desde o início Por isso eu vos digo Quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima E se casar com outra, comete adultério Os discípulos disseram a Jesus Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se Jesus respondeu Nem todos são capazes de entender isso A não ser aqueles a quem é concedido Com efeito existem homens incapazes para o casamento Porque nasceram assim Outros, porque os homens assim o fizeram Outros ainda se fizeram incapazes disso Por causa do reino dos céus Quem puder entender, entenda Meus irmãos, Jesus no evangelho de hoje está apresentando, abordando Dois estados de vida que existem dentro da vida cristã Que são o celibato e o matrimônio Nos documentos da igreja geralmente é essa a abordagem utilizada Apresentar dois estados de vida O matrimônio e o celibato E a gente, não seria errado a gente dizer que existe o terceiro estado de vida Que é o sacerdócio O sacerdote é um celibatário, mas é uma vivência celibatária muito específica Muito peculiar Então Jesus aborda aqui o matrimônio e o celibato Sobre o matrimônio, Jesus aborda aqui um elemento essencial do matrimônio Que é a unidade O casal, ao contrair o matrimônio, forma uma só carne Como diz Santo Agostinho, abordando essa passagem Seria absurdo formar uma só carne E não formar uma só alma Um só projeto de vida, um só caminho Para o paraíso A gente poderia dizer E dentro desse aspecto da unidade Que é essencial no matrimônio Existe o elemento da fidelidade E da indissolubilidade Jesus diz no evangelho de hoje Aquilo que Deus uniu O homem não separe Às vezes a gente escuta a expressão assim Ah, tal casamento foi anulado Expressão errada Não deixa de existir um matrimônio que é válido Jesus, inclusive, utiliza essa expressão no evangelho de hoje O homem não deve despedir a sua esposa A não ser em caso de união ilegítima O que seria união ilegítima? Várias situações possíveis Os dois não têm consciência do que estão fazendo Ou um dos dois não tem consciência do que está fazendo Na hora de contrair matrimônio Não tem estrutura humana adequada para assumir esse compromisso Ou não age com liberdade Casou obrigado por alguém ou por alguma situação São situações diversas que fazem com que o casamento seja ilegítimo O que significa dizer que aquele matrimônio não existe Então perceba O que a igreja faz não é anular um casamento É declarar nulo E a diferença é muito grande Anular dá a entender que existia um casamento e agora ele não existe mais Não é isso que acontece O que existe é uma declaração de nulidade A igreja declara que aquele matrimônio nunca existiu Acompanha aquele casal com toda a seriedade e pode chegar a essa decisão E quando esse casal decide se unir a outra pessoa Se o casamento é nulo Não é que ele vai casar de novo Que essas pessoas vão casar de novo Significa que elas vão casar na igreja pela primeira vez Porque aquela primeira união não foi válida Não foi legítima Como o sacramento do matrimônio não existiu E dentro dessa vivência Da unidade, da fidelidade, da indissolubilidade Esse caminho de santidade próprio Do estado divino do matrimônio Que é ser um com o outro Está pronto para dar a vida Essa indissolubilidade é apresentada Por exemplo, na carta aos Efésios A partir do exemplo da unidade profunda de Cristo com a igreja O Cristo que transformou a sua igreja em sua esposa E ele como esposo se dá completamente para sua esposa Para santificá-la É isso que o casal deve viver Não é procurar viver essa unidade do matrimônio Se colocando no centro E simplesmente esperando coisas do outro E exigindo coisas do outro Mas amando por primeiro Dando-se até o fim Como Cristo se dá pela igreja Por uma igreja que tem membros Que somos pecadores Mas mesmo assim Jesus se dá Por nós E ele quer com isso fazer da igreja santa Como diz a carta de São Paulo aos Efésios Nós nos damos pelo outro Pela santidade Pela salvação do outro Isso é o caráter da unidade do matrimônio E Jesus fala sobre o celibato Também no evangelho de hoje Dizendo que há três tipos de pessoas De homens Que são incapazes para o casamento Alguns nascem assim É o caso de pessoas que pela sua constituição física Por uma deficiência física que as acompanha Elas não podem assumir o matrimônio Porque elas não conseguem ter filhos Porque elas não conseguem ter uma relação conjugal Então as pessoas nascem nessa condição Outros Jesus diz Foram feitos assim por outros homens É o caso que na época de Jesus existia Dos eunucos Que eram pessoas que eram impossibilitadas De ter relação conjugal Porque foram feitas assim por outras pessoas Então às vezes eram escravizadas E acabavam se tornando eunucos E impossibilitados de casar De ter um relacionamento Íntimo com outra pessoa E em terceiro lugar De Jesus Há aqueles que se fizeram incapazes disso Por causa do reino dos céus Então o celibatário é esse daqui O celibatário como Um estado de vida É aquele que Por causa do reino dos céus Abri mão Da possibilidade de casar E faz isso com alegria Faz isso com liberdade Porque quer estar mais disponível Para o serviço do reino Para a construção do reino de Deus Nesse mundo A serviço do paraíso Ele quer ser todo de Deus Podendo ser todo para todos E aí ele abraça o celibato Não como opção que restou Não como pesar Não com a lamentação Mas com alegria Imitando inclusive Jesus Jesus que foi celibatário Era o estado de vida de Cristo Então Permitamos que a palavra de Deus Venha nos fazer perceber A beleza Dessas diferentes realidades vocacionais Lembrando que nós estamos No mês vocacional Que é o mês de agosto Valorizando essas realidades Que nós também Vivamos com fidelidade A vocação Chamada o que é o nosso Se o seu estado de vida É o celibato Ou se o seu estado de vida É o matrimônio Viva com fidelidade Seja caminhando para isso Seja Já tendo assumido Esse estado de vida oficialmente Sendo fiel A essa escolha feita Diante de Deus e da igreja Sejamos fiéis Louvemos a Deus Pela diversidade De chamados Que existem dentro da igreja E sejamos fiéis Ao chamado que Deus faz A cada um de nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Do Filho e 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 do